E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga! Vocês alguma vez já se perguntaram quais são as combinações de tipos mais comuns do mundo Pokémon? Pois é justamente isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Então já deixe o seu palpite aí embaixo nos comentários, inscreva-se no canal pra gente chegar logo no 1 milhão de fantasmas, em breve novidade sobre isso. E checa também o link da loja da nossa principal parceira, a Epic Game. Se você quer qualquer coisa de Pokémon TCG, seja uma carta avulsa ou um produto lacrado, a Epic é o seu lugar. Lá você encontra não apenas Pokémon, como também One Piece, Magic e vários outros card games. E na Epic, Santos tem o maior estoque de cartas Pokémon japonesas no Brasil. Então não perde tempo. De novo, os links estão na descrição. Use o cupom Ligenga pra pagar mais baratinho e garanta aquele presentaço. Mas como eu disse no início, combinações de tipos mais comuns no mundo Pokémon. Eu usei como base uma espécie de infográfico feito pela Bulbapid em uma das suas páginas, e aqui estão quais são essas tipagens. Na sétima colocação temos quatro combinações empatadas. Começando pelo tipo Noturno e Voador. Existem oito Pokémon com essa combinação. Murkrow, Honchkrow, Vullaby, Mandibus, os lendários Ivelto e Galarimotris, além de Bomburder e Iron Jougolis. Juntos esses tipos possuem quatro fraquezas, pedra elétrico, gelo e fada, duas imunidades terrestre e psíquico, e três resistências, fantasma, grama e noturno. Empatado temos o Água e Gelo, que são os tipos de Dilgon, Cloyster, Lapras, Sphil, Cíleo e Walrein, Arctovish e Iron Bundle. Água e Gelo juntos são fracos a lutador, pedra, grama e elétrico. Não possuem qualquer imunidade e, coincidentemente, tem como resistências eles próprios. Água e Gelo. O próximo é o tipo Água com o Voador. Pokémon como Geredus, Mantine, Wingo, Pelipper, Mantaic, Ducklet e Suana, além do Cramoran, possuem justamente essa combinação. Suas fraquezas são pedra e elétrico. Essa última fraqueza quádrupla, afinal, vence tanto de Água quanto de Voador. São imunes a terrestre, graças ao lado Voador. E resistem a lutador, inseto, metal, fogo e água. E a última combinação na sétima colocação é o Fantasma e Fogo. Glitchwick, Lampent, Chandler, Alolan Marowak, Blasphalon, Hissuian, Typhlosion, Skeledurge e Cerulash são os representantes dessa combinação, que assim como as outras, possuem oito Pokémon totais. As fraquezas de um Pokémon Fantasma e Fogo são Terrestre, Pedra, Fantasma, Água e Noturno. Tem duas imunidades, Normal e Lutador, ambas pelo lado Fantasma. E resistem a Venenoso, Inseto, Metal, Fogo, Grama, Gelo e Fada. Uma quantidade bem considerável. Vamos agora pra sexta colocação, onde temos mais um grande empate. Começando por Psíquico e Fada. Mr. Mime, Rautz, Kirlia, Gardevoir, Mime Jr., Tapulele, Alolan Rappdash, Haterene e Screentail são os Pokémon que representam essa combinação de tipos. Suas fraquezas são ao tipo Venenoso, Fantasma e Metal. Tem imunidade de dragão e resistem a Lutador e Psíquico. Juntos deles estão Psíquico e Voador, Onato, Zato, Lugia, Ruba e Tsuba e Tsiglif, Boricorio na forma Pau, Galarian Articuno e Rissuian Braviary. Todos esses Pokémon possuem 5 fraquezas. Pedra, Fantasma, Elétrico, Gelo e Noturno. Uma imunidade terrestre graça ao voador. E 3 resistências, Lutador, Grama e Psíquico. Os próximos são os tipos Água e Terrestre, juntos. Seus Pokémon são Wooper, Quagsire, Marshtomp, Swampert, Barbolt, Whiskash, Gastrodon, Palpitoad e Seismitoad. Ou seja, desde a quinta geração que não temos um Pokémon com essa combinação. Que por sinal só é fraca ao tipo Grama. Mas aí é uma fraqueza quádrupla, afinal Água e Terrestre perdem pra esse tipo. Tem imunidade elétrico, que é ótimo pra um Pokémon aquático. E ainda resistem a golpes venenosos, pedra, metálicos e de fogo. Bora agora com os tipos Metal e Psíquico. Juntos eles formam Beldum, Metang, Metagross, Girachi, Bronzor e Bronzong. Sol Galeo, Necrozma na forma Duskman e por fim o Iron Crown. Suas fraquezas são a Terrestre, Fantasma, Fogo Noturno. Tem imunidade ao tipo venenoso e pasmem nove resistências. Normal, Voador e Pedra, Metal, Grama e Psíquico, Gelo, Dragão e Fada. E a última combinação de tipos com nove representantes no mundo Pokémon é o Pedra e Terrestre, um clássico da primeira geração. Tanto que dois terços desses nove estão em canto. Geodude, Graveler, Golem, Onyx, Highhorn e Raidon. Além de Larvitar, Pupitar e Hyperior, que é a evolução de um Pokémon da primeira geração. Possui duas fraquezas quádruplas a água e grama, além de lutador, terrestre, metal e gelo. É imune apenas a elétrico e resiste a normal, voador, venenoso, pedra e fogo. Na quinta posição, isoladamente, está a combinação entre os tipos Fantasma e Grama. Existem dez Pokémon com essas tipagens e, acreditem, se quiser, ela foi existir apenas a partir da sexta geração. Ou seja, há uma abundância desses Pokémon nas últimas gerações. De Kalos temos Phantom, Trivenant, Pump, Kaboogor, Geist. De Alula, Decidue, Idlemice. E de Pau Deia temos Brambling, Bramblegeist, Polchageist e Sinistar. Essa combinação é fraca, os tipos Voador, Fantasma, Fogo, Gelo e Noturno. Também tem duas imunidades, é normal e lutador, graças ao tipo Fantasma. E ainda resistem a terrestre, água, grama e elétrico. Na quarta posição, com onze Pokémon representando essa combinação, temos Pedra e Água. Famosa na primeira geração pelos fósseis, Omanite, Omanstar, Kabuto e Cabotops. Os outros Pokémon com esses tipos são Córsula, Relicunth, Tirtuga, Carra Costa, Bynacle, Barbaracle e o mais recente, Dreadnought. Possui uma fraqueza quadrupla, o tipo grama. E fraquezas simples, é lutador, terrestre e elétrico. Infelizmente, não possui nenhuma imunidade, mas cinco resistências. Normal, Voador, Venenoso, Fogo e Gelo. E abrindo nosso pódio com doze monstrinhos no mundo Pokémon, temos o Inseto e Venenoso. Essa é a combinação de Widow, Kakuna e Beedrill, Venonet e Venomoth, Spinarak e Ariadus, Dustox, Skorupy, Vinipid, Whirlipid e Skolipid. Ou seja, existem representantes dessa combinação nas cinco primeiras gerações e nenhum nas últimas quatro. Suas fraquezas são aos tipos Voador, Pedra, Fogo e Psíquico. Não tem nenhuma imunidade, mas resistências a lutador, venenoso, inseto, grama e fada. Com a medalha de prata, mais um empate. Começando pelo tipo grama e venenoso, provavelmente a combinação mais populosa de Kanto. Dos 14 Pokémon que existem hoje com esses tipos, nove estão posicionados na primeira geração. Bulbasaur, Ivysaur, Venossaur, Odish, Gloom e Vileplume, Belsprout, Whipping Bell e Victory Bell. De Hoa e Rosélia, de Sinu, Budil e Roserate, respectivamente pré e evolução da Rosélia. E de Nova, Fungos e Amongos. Desde então, mais nenhum Pokémon do tipo grama e venenoso foi descoberto. A outra tipagem com 14 Pokémon representando é a inseto e voador. Aqui temos Butterfree, Scyther, Encanto. Ledba, Ledger e Yama em Jotô. Beautifly, Masquerain e Ninjas que em Hoaen. Molfin, Kombi, Vesp, Queen, Yang, Mega e Sinu, Nadinho Nova e Mega, Pinsir e Vivion diretamente de Kalos. E por sinal, possui 5 fraquezas. Voador, Pedra, Essa, Quádrupla, Fogo, Elétrico e Gelo. Uma imunidade ao tipo terrestre. Três resistências. Lutador em seta grama. Mas definitivamente a combinação de dois tipos mais populosa do mundo Pokémon é a normal em voador. Existem nada mais nada menos que 27 Pokémon com essas tipagens. Juntas, ao mesmo tempo. E em apenas uma geração, um novo Pokémon com esses tipos não foi descoberto. Exatamente em Galar. Encanto temos PJ, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow e Fearow, Farfetch'd, Dodu e Dodri. De Jotô, Ruhu e Noctal. De Hoaen, Tailor, Suello e Suablu. De Sinu, Starly, Starav, Staraptor e Sherat. De Nova, temos Pidgeot, Tranquil, Unpheasant, Rufflet, Braviary. Em Kalos, temos o Flatlin. Em Alola, temos Pickpack, Trumbic e Tucannon. Em Galar, como eu disse, nenhum. E em Pauldeias, Cokabilly. As fraquezas desses 27 Pokémon são Pedra, Elétrico e Gelo. As imunidades Terrestre, Fantasma. E as resistências em seta grama. E é isso, Fantasmas. Mas esse é o ranking das combinações de tipos mais comuns no mundo Pokémon. Logicamente, precisam ter dois tipos pra aparecer nesse vídeo. Se quiserem saber os tipos puros mais populosos, aí é assunto pra outro vídeo. Se quiserem, eu faço, mas deixem-me saber nos comentários. Me diz aí se gostaria desse novo vídeo. E não esquece do like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos. Tudo isso ajuda demais, sério. Ainda mais a gente que tá nessa meta rumo a um milhão de fantasmas. Por isso, conto sempre com seu apoio. Muito obrigado por tudo, Fantasma. Pela força de sempre. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho